Fala aí galera, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, que alegria estar falando com vocês. Pessoal, em primeiro lugar, desculpa, eu estou sem camisa porque o meu ar queimou, pifou, não sei o que aconteceu. E aí eu estou aqui nesse ambiente fechado, que é o estúdio, que é um quarto aqui na minha casa. E, enfim, um calor danado, mas eu não ia deixar de gravar por causa disso. Meu compromisso com você está firmado. Galera, prova da EA é daqui a alguns poucos dias, é domingo agora. Eu imagino que para você que está se preparando, para você que já tentou alguma vez, não conseguiu, está tentando de novo. Posso imaginar como é que está a ansiedade, como é que está o teu coração. Porque uma prova, uma única prova, um único dia, pode definir a tua vida, pode te trazer estabilidade financeira, sabe? Pode resolver a tua vida. Isso é uma coisa muito séria. Então, eu queria dizer que eu me sensibilizo e declaro na tua vida a vitória nesse momento. Receba essa palavra, independente se você tem a tua religiosidade, a tua espiritualidade. Não estou falando de fé de modo geral. Eu, particularmente, creio em Deus. E tudo que eu faço, eu entrego nas mãos dele, mas... Nas mãos dele, mas... Quem sou eu para dizer que você deve fazer, sim. Mas receba essa palavra de vitória na tua vida, tá bom? Vai dar tudo certo, você vai conquistar a tua farda. Eu declaro isso para você. Pessoal, antes de começar, a gente já vai começar falando de função composta e função inversa, que são assuntos que caem com muita frequência. E eu queria agradecer a todo mundo que foi no aulão presencial, domingo agora passado. Foi incrível, pessoal. Tivemos quase 200 pessoas lá. Foi muito legal. Muita gente. Um dia inteiro de aulas, né? Com muitos aprendizados importantes. Que com certeza vocês vão ver que na prova vai ter muita questão naquelas listinhas lá. Eu tenho certeza. Bom, o sucesso foi tão grande que a gente vai dar continuidade a esse aulão sábado agora. Sábado de véspera, pessoal. Na véspera da prova a gente vai fazer um aulão completo com todas as matérias. Confirmados já tem o Xande, do Super Exatas. Temos a Carol Máximo, do Pro Militares. E possivelmente a professora Carla de Português, que é incrível. Vocês vão adorar ela. E, claro, eu vou entrar com matemática também. Beleza? Se você quer participar desse aulão presencial sábado, agora, dia 1º de junho, véspera de prova, é só se inscrever pelo link que está aqui na descrição. Tá bom? Agora chega de papo. Vamos lá. Das funções abaixo, qual não é inversa de si mesma? Beleza. Macete. Sempre comece pelo final. Nesse tipo de questão que você tem que testar uma a uma, você tem que ir pelo final. Então vamos começar com essa aqui. Isso por quê, Paulo? Porque o cara nunca bota na letra A. Normalmente é C ou D. Se ele vai te dar de graça, ele vai testar aqui, que a grande maioria das pessoas vai na ordem natural das coisas. Testar a letra A, testar a letra B. E aí ele bota pelo menos na C ou D. Tá bom? Y igual 2X mais 1. Será que ela é inversa de si mesma? Eu acho que não, hein? Bom, para calcular a inversa, você troca X com Y. Você inverte, né? Então aqui vem o X e aqui vem o Y. E aí você vai isolar o Y e acabou. Já descobriu a tua inversa. Então vai ficar 2Y igual a X, que eu vou jogar o menos 1 para o outro lado, né? X menos 1. Passando de... Para o outro lado ele muda o sinal. Esse 2, estamos explicando, passa dividindo. X menos 1 sobre 2. E a gente vê que é diferente, né? Essa aqui já é a inversa, não bateu igual. Então qual das funções não é inversa de si mesma? Essa aqui. Viu como é que valeu a pena começar de trás para frente? Mas claro, aqui a gente está estudando, não é a prova. Eu vou fazer todas para você. Essa aqui, por exemplo. Quer ver que ela vai dar a inversa de si mesma? Y igual a menos 1 sobre X. Troca de posição. O X com Y vai ficar X igual a menos 1 sobre Y. E agora isola o Y. Vou passar o Y para lá e o X vai para cá. Vai ficar, portanto, Y igual a menos 1 sobre X. Essa é a inversa. Que, olha, bateu igualzinho aqui a função original. Está vendo? Vamos fazer essa aqui agora. Bem tranquila de fazer, olha só. Y igual a 2 sobre X. Você vai trocar de posição X com Y. Vai inverter. É assim que a gente calcula a inversa. E agora isola o Y. Ao isolar o Y, ele vai para lá. O X vem para o lugar dele. Y igual a 2 sobre X. Está aí a inversa. Que é igual a função original também. Por fim, aqui eu vou ter Y igual a menos X mais 1. E aí, para calcular a inversa, você inverte. Troca de posição. Vai ficar X aqui e Y ali. E agora você isola o Y. E acabou. Já vai ter função inversa. Passei para lá o Y. Mudou o sinal. Passei o X para cá. Está vendo? Vai mudar o sinal também. Vai ficar menos X e mantém-se o mais 1. Menos X mais 1. Olha lá. Menos X mais 1. Então, realmente, letra D é o nosso gabarito aqui. Que é a única função das 4 que não é a inversa de si mesmo. Beleza, pessoal? Maravilha, né? Galera, se você tem gostado dessa série. É muito importante. Vou deixar que você printar rapidinho. Printou? Show. É muito importante que você curta os vídeos. que você me dê essa grande moral aí. Essa grande ajuda. De curtir o vídeo. De se inscrever no canal. Tá bom? Apertar o sininho. Isso ajuda pra caramba. Eu fico muito, muito grato. Se você fizer isso aí por mim. Você nem imagina quanto isso ajuda, pessoal. Vamos lá. Sejam F de X igual a X mais B. E G de X igual a BX mais A. Com A e B não nulos. Duas funções polinomiais do primeiro grau. Podemos afirmar que F de G de X menos G de F de X é igual a Vamos fazer aqui, pessoal. Isso é função composta, né? Vamos calcular primeiro aqui o F de G de X. Olha. F de G de X A gente pega Como é que faz a função composta? G de X é esse cara aqui. BX mais A. Então você coloca ele ali dentro. Você tira o G de X E coloca quanto ele vale aqui. BX mais A. Tá bom? Agora, como eu tenho F Você aplica a regra da função F. Repara só. O F de X Vira AX mais B. Só que aqui eu não tenho X. Eu tenho isso tudo aí. BX mais A. Então no lugar do X aqui Vai entrar esse trem todo. Vai ficar, então, A vezes E aí no lugar desse X Você coloca esse trem todinho aqui, ó BX mais A. Aí segue, ó Mais B. Tá bom? E, Paulo, não sei fazer função composta. Então Além de eu estar te explicando aqui O passo a passo Mas caso você queira Assista a playlist, pessoal. Aqui eu tenho um curso completo De função. E lá tem função inversa E função composta. Vale muito a pena. Então Deu isso aqui. Tá vendo? Eu vou até fazer aqui uma distributiva. Vai ficar com ABX A vezes A É A ao quadrado E tem aqui um mais B. Beleza? Vamos calcular agora A G de F de X, pessoal. Que aparece ali também. G De F de X É muito parecido. Eu começo trocando A F de X Pelo seu valor Que é o AX mais B Olha lá Certo? E aplico a regra da função G Que é B vezes X mais A Só que em vez de X Eu tenho isso tudo aqui O AX mais B Então no lugar desse X aqui Vai entrar esse trem todo aqui Vai ficar B Que multiplica AX mais B Certo? E segue aqui Mais A Muito bem O que eu quero Desde o começo É esse Menos esse Então é esse resultado aqui Menos esse resultado aqui Que eu vou até Terminar a conta Que eu não terminei B AX Eu posso escrever A BX A mesma coisa Mais B Vezes B Que é B ao quadrado Mais A Então agora sim Eu devo subtrair o primeiro do segundo Ou seja É esse cara aqui A BX Mais A ao quadrado Mais B Que eu tenho que subtrair disso Então esse menos Vai subtrair esse cara aqui Então Vai mudar o sinal de todo mundo Cuidado aqui Vai ficar todo mundo negativo Porque o menos Está no negócio inteiro Então fica Menos A BX Menos B ao quadrado Menos A Tá legal? De modo que o A BX Morre Com menos A BX Então fica A ao quadrado Menos B ao quadrado Mais B menos A E a gente vai começar a olhar Para a resposta agora Bom Não pode ser Não pode ser essa Não pode ser essa Não pode ser essa Porque aqui tem X E ficou sem X nenhum Então é uma dessas duas Ou você trabalha aqui Para poder colocar naquele formato Ou você desenvolve aqui E vê qual das duas bate Eu vou trabalhar aqui Tá? Aqui está tranquilo para fatorar Pelo seguinte Olha B menos A Eu posso escrever com menos A menos B Vê se não é a mesma coisa Menos A Tá aqui E menos o menos B É mais B Para que eu fiz isso? Porque Eu sei que A ao quadrado Menos B ao quadrado Fica A mais B Vezes A menos B Que é uma diferença De dois quadrados Vira o produto da soma Pela diferença E aí Apareceu Um fator comum Apareceu aqui A menos B aqui E A menos B aqui De modo que eu posso colocar O A menos B em evidência Fica A menos B E aí Quem sobrou aqui Foi A mais B E aqui não sobrou nada Você coloca 1 Mas tem esse menos aqui Tá vendo? Então tá lá A menos B Que multiplica A mais B Menos 1 letra D Show galera? Já foi uma questão Que não era fácil Tá? Uma questão Que tá até acima Do nível da E A Beleza? E essa aqui Já foi mais tranquila Sobretudo se você Começasse pelo final Que é o que eu sempre faço Vamos lá pessoal Questão 3 aqui agora Pessoal Nesse vídeo aqui Dessa sequência Reta final E A Tô trazendo somente 5 questões Deixa eu até confirmar 3 Por enquanto Tem inclusive Daqui a pouco Eu boto outras 2 Porque a correria Tá muito grande Nossa Essa semana Foi uma loucura Então não deu pra Separar e gravar Tantas questões Tá bom Mas já tá valendo Com certeza Tem coisa boa aqui E tá no nível alto Essa aqui tá no nível Bem alto Considere as funções F de x Igual a 2 Elevado a x Mais k E g de x Igual a x2 Mais m Com k e m Números inteiros Se f de menos 1 Se f de 1 Igual a menos 2 Mais g2 E f de 0 Igual a g de 0 O valor de f de g De f de menos 1 É Não se assusta Fica tranquilo Abre teu coração Venha aprender Isso aqui comigo Primeiro você pega Os dados Ó Você tem esse dado Aqui E tem esse aqui Esse aqui Inclusive tá bem legal Vamos começar por ele O que é o f de 0 No lugar do x Aqui na função f Você coloca 0 Então 2 elevado a 0 Mais k Tá vendo Coloquei o 0 aqui Isso tem que ser igual Ao g de 0 Vai ficar 0 ao quadrado Mais m Ou seja 2 elevado a k É igual A m Beleza? Vem aqui comigo Nessa informação aqui Vamos ver o que acontece aqui F de 1 No lugar do x Coloca 1 Então vai ficar 2 elevado a 1 Mais k Tá vendo Troquei aqui por 1 Olha Isso tem que dar Menos 2 Mais g de 2 G de 2 Aqui eu vou colocar 2 Vai ficar 2 ao quadrado Que é 4 Mais m Show galera Beleza Bom Apareceu aqui o m Que vale 2 elevado a k Eu vou substituir E aqui Eu vou colocar assim Como tá somando Um expoente Eu posso abrir Uma multiplicação Porque Multiplicação de potência Minha base Você repete a base E soma o expoente O expoente aqui Eu não tô vendo É 1 Então ficaria 1 mais k Tá vendo É a mesma coisa Igual a menos 2 É Eu vou até fazer essa conta Menos 2 mais 4 É 2 Mais m Beleza Então eu vou deixar o m mesmo Mas aqui apareceu 2 elevado a k E a gente sabe Que 2 elevado a k É m Então eu vou trocar Esse cara aqui Pelo m Beleza Vai ficar 2m Igual a 2 Mais m Passando esse m Para o outro lado 2m Menos m Fica m Então eu descobri Que o m é 2 E aí se o m é 2 Bom O m É o 2 Elevado a k Então 2 elevado a k É igual a 2 E aqui é como se tivesse 1 A gente corta Bases iguais Expoente também Tem que ser iguais Então descobri o m E descobri o k Show de bola Tenho tudo A minha função F de x É 2 elevado A x mais k Ou seja X mais 1 E a minha função E a minha função G de x É x ao quadrado Mais o m Mais 2 Show Beleza Vamos calcular finalmente F De g De f De menos 1 Um monte de coisa É simples pessoal Vem de dentro para fora Deixa eu fazer aqui Um rascunho Olha F de menos 1 Vamos lá calcular O f De menos 1 No lugar do x Coloca menos 1 Vai ficar 2 Elevado a menos 1 Mais 1 Vai ficar 2 elevado a 0 Porque menos 1 Mais 1 dá 0 E 2 elevado a 0 É 1 Show? Então Como aqui dentro Olha Deu 1 Então eu tenho que calcular agora G de 1 Vamos fazer isso? G de 1 No lugar do x Na função g Coloca 1 Vai ficar 1 ao quadrado Mais 2 1 ao quadrado 1 Mais 2 3 Então isso aqui Acabei de achar É 3 Eu finalizo Calculando O f de 3 F de 3 Já vai ser A nossa resposta No lugar do x Coloca 3 Então Vai entrar aqui um 3 2 elevado a 3 Mais 1 Que é 2 elevado a 4 Que é 16 Ufa! Chegamos lá Na questão letra D Uma questão já Bem puxada Considerando o nível do E.A. Mas pessoal Propositalmente Eu quis trazer nesse vídeo Questões um pouco mais complexas Por quê? Se você estiver conseguindo Entender essas questões Estiver conseguindo fazer Essas questões Isso significa Que você está bem Que você está muito bem Que você vai tirar onda Nessa prova Entendeu? E se você está tendo dificuldade Ainda há alguns dias Para a prova Corre atrás Estuda um pouquinho mais Beleza? Vamos fazer a questão 4 Que não está aqui Deveria estar Mas eu vou chamá-la aqui Rapidinho Espera aí Coisa rápida Questão 4 Pronto Olha lá Show Não é ao vivo Mas é como se fosse Que eu estou gravando direto Show Maravilha Questão 4 Vamos lá Vamos lá galera Questão 4 Então Essa questãozinha aqui Que a gente vai fazer juntos Se f de x Igual a 2x mais 1 Bom Deixa eu subir aqui Está aqui a função f Está vendo? 2x mais 1 G de x Igual a 3 menos x G de x é essa A função h de x Representada no diagrama baixo É Olha que legal pessoal Uma questão bem diferente Função h de x É uma função que vem daqui Até aqui Bom Como essa aqui é f E essa aqui é g Pensa comigo Se você tem um x aqui Esse cara aqui Pela função f Vai ser um f de x E agora eu aplico a função g nele Então isso aqui é o g De f de x Concorda comigo? Então Essa função que você faz aqui direto É a função g de f de x G De f de x Só que ele não está indo Observe que a setinha está voltando Então se está voltando É porque ele está considerando A inversa disso aqui Olha que maneira a questão pessoal Então h é a inversa De g de f de x Vamos calcular a g de f de x Vamos aqui G De f de x Vamos lá A f de x É o 2x mais 1 Então a gente troca aqui dentro Está vendo? E aplica a regra da função g 3 menos Não é o x que eu vou botar Porque agora o que tem aqui dentro Não é x É 2x mais 1 3 menos 2x mais 1 Está vendo? Vai ficar então 3 Menos 2x Menos 1 Porque esse menos muda o sinal de todo mundo 3 menos 1 é 2 Então ficou 2 menos 2x Atenção Essa é g de f de x É nesse sentido aqui Show? Curiosamente Deixa eu ver se tem isso nas opções Não tem Então a questão foi generosa Nem botou nenhuma pegadinha Temos que calcular a inversa disso aqui pessoal Então Considerando isso aqui uma funçãozinha Y igual 2 menos 2x Para calcular a inversa Você inverte o x com y Fica x aqui 2 menos 2y E agora isola o y Traz o 2y para o outro lado Mudou o sinal Ficou 2 menos x O x mudou Esse 2 está multiplicando Vem dividindo 2 menos x Que eu vou ter que dividir Pelo 2 Está aí Calculei a função inversa Que é a nossa função h Show? Vamos lá buscar 2 menos x Sobre 2 Está aqui logo na letra A Maravilha Olha que lindo gente Uma questão bem bonita Se cair uma questão desse tipo Um monte de gente errar Não ia ficar perdido Espero que eu tenha conseguido Fazer você entender isso aí Tem mais uma questão Que é a saideira do vídeo Deixa eu botar lá para cá Deixa eu buscar lá aqui rapidinho Simples só A correria foi tão grande Que nem deu tempo De fazer isso antes Ou achei que já tinha feito Mas está valendo Que vale Que importa Que eu consiga trazer Esse conteúdo para vocês aí Que é o compromisso Que eu firmei Vou mantê-lo Estamos juntos Vamos lá galera O conjunto Imagem de uma função inversível É igual Domínio de sua inversa Claro Esse aqui está o A Função F Esse é o domínio Esse é o contradomínio A função inversa Você faz a volta Então esse aqui Passa a ser o domínio E esse passa a ser o contradomínio Então é o que ele falou Conjunto imagem De uma função inversa É igual ao domínio De uma função inversível É igual ao domínio Da sua inversa A coisa fica trocada ali Mas tudo bem Sendo F De A em B Tal que é F de X igual 2X menos 1 Sobre X mais 1 Uma função real inversível Seu conjunto imagem Bom A gente pode fazer o que? Calcular a inversa Porque se a gente quer A imagem disso Na inversa Fica Contrário Na inversa A imagem Vai ser o domínio Concorda comigo? Então a gente vem aqui Calcula a inversa Y igual 2X menos 1 Sobre X mais 1 Troca de posição X com Y Vai entrar um X aqui E nesse X aqui No de baixo Vai entrar o Y 2Y Menos 1 Sobre Y mais 1 Estou trocando O X por Y Estou invertendo Esse cara Vai para lá Multiplicando Vai ficar XY Mais 1 Vez X Que é X E desse lado Sobrou 2Y Menos 1 Como eu quero agora Isolar o Y Para determinar a função inversa Eu vou jogar tudo que tem Y Para a esquerda Então vou manter o X Então vou manter aqui o XY Traz o 2Y Desse lado Vai mudar o sinal E jogo o menos X Para lá Porque vai mudar o sinal Vai ficar menos X Com esse menos 1 E agora eu boto o Y Olha Tem Y aqui E Y aqui A gente bota evidência Fica X menos 2 Deste lado Menos X Menos 1 Finalmente Eu pego esse cara Que está multiplicando O Y E jogo para o outro lado Y Função igual Menos X menos 1 Sobre X menos 2 Está vendo? X menos 2 Está multiplicando Vai dividindo Ufa! Essa é a função Inversa Né? Então aqui F menos 1 É essa Como eu quero O conjunto Imagem Né? Repara Uma função real Aversivo Seu conjunto Imagem É esse conjunto B aqui Né? Sendo que Esse conjunto B É exatamente Quando você Pensa na inversa É o domínio Da inversa Beleza? Daí pessoal Eu posso Simplesmente Calcular o domínio Isso aqui Acabou Numa fração A gente só tem Que ter cuidado Para que embaixo Não seja Zero Então X menos 2 Precisa ser Diferente de zero X tem que ser Diferente de 2 Domínio portanto São todos Os reais Menos o 2 A gente pode Escrever isso Dessa maneira aqui Que encontra-se Na letra E Fechou pessoal Uma questão Já mais pesada Um pouquinho Né? Mas olha só Aqui no canal Tem um curso Completo de funções Lá no canal Lá nesse curso Eu já fiz Por exemplo Esse tipo de inversa Que eu já tinha mostrado Então você pode Estudá-lo Beleza? Beijo grande No coração De vocês Recadão Para fechar Aqui Também na descrição Do vídeo Você encontra O link Para assinar O curso EZA Que é o curso Matemática Mais completo Que você vai encontrar Com foco Nesses dois concursos Posso garantir Isso para vocês Tá bom? Para essa prova De domingo Agora Claro Não faz sentido Você se matricular No curso Mas Passar essa prova Se você vai fazer A outra E ainda que tenha ido bem Você tem que fazer As duas Claro Não pense o contrário É importante Para garantir Aí já vale a pena Tá? Se você se matricular Você vai ter Muitas aulas extras Né? Muito material didático Enfim Poder tirar dúvidas Diretamente comigo Tá bom gente? Valeu E se você quer ir No aulão Que é sábado Agora de véspera Vem estudar com a gente Vai ser muito massa Estou vendo vocês lá Link também na descrição Tchau tchau pessoal Abraço